nada contra magia mas prefiro as lâminas e aí dou tô sentindo que a boa fase do low tá vindo aí eu confio em você bitch tão no presente na derrota e na vitória tamo junto aproveita e manda um salve da má vontade que consiste em falar valeu pela mensagem do mas não tô a fim de mandar salve agora não vou se fosse como eu tô a fim de mandar salve agora não tá vou te chamar se gostarem e isso aqui não tem muito o que fazer não velho inverteu a aline esse inicio é chato mas depois eu ganho dela se inscreva no canal Calma ou Kunai? Depende de como se fosse. Um inimigo foi salvado. Seus problemas desaparecem. Ainda é o tempo para você fazer essa coisa. Atenção! 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 Não se sente. Não! 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 Aiel, poderia parar de ficar com essa cara de puto. Quero você levantando a sobrancelha daquele jeito bem saliente que só você sabe. Não! 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 Deixe-os ver-me. Eles não me impedem. Não! Só que eles me atingem? Não! Não! Os três jogos até agora, minha botinha foi estampada. Os dois últimos jogos deu para carregar. Esse aqui acho que não vai dar não. O cara pegou os danos. As palavras em seu tombstone serão meus novos mantras. Vem! 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 Eito! Tchau, tchau. Você nunca pode ter muito tempo agora. Vai dar nada. Como é que eu morri? Tomei um tiro do Driven, cara. Cuidado! Tomei um tiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é que é isso? Não é você? Fala Pitbull, Gips estaria bem da galo a pensar em um nick para amar um bardo melhor que o meu, enquanto eu o vejo falhar miseravelmente. Fala Pitbull, Gips estaria bem da galo a pensar em um lugar. Fala Pitbull, Gips estaria bem da galo a pensar que você está vivendo. Fala Pitbull, Gips estaria bem da galo a pensar que você está vivendo. Fala Pitbull, Gips estaria bem da galo a pensar que você está vivendo. Fala Pitbull, Gips estaria bem da galo a pensar que você está vivendo. Fala Pitbull, Gips estaria bem da galo a pensar que você está vivendo. Fala Pitbull, Gips estaria bem da galo a pensar que você está vivendo. Yes We are privileged to breathe to taste the air It is the last gasp of all who have died before us Caralho, Fistano, que isso, cara? Ele preferiu bater na surra, ele mandava triste, cara Caralho, Fistano, que isso, cara? Caralho, Fistano, que isso, cara? É, daqui a 10 minutos eu não tinha arido, graças a Deus E aí E aí E aí E aí E aí